Música O padrão globo de qualidade Eu escrevi umas 50 páginas do que me veio à cabeça E entre as coisas que eu escrevi, copiei uma citação de um livro A respeito de como deveria funcionar um veículo de informação do tipo televisão ou TV Globo, né? E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim Vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Sim Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou sim Pois é, é uma pena, porque esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler Como? Como? É verdade, quer dizer, isso que está dito aqui é o que ele sugere que se faça com rádio É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista A televisão faz isso também Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário e conservador Você aceita essas críticas? Eu acho que me tornei, passei de criança a adulto Eu era uma criança É o que eu falei, confundir desejo com realidade Eu tinha certos desejos que eram fraternais em relação a minha situação privilegiada E a situação desprivilegiada de outras pessoas Mas eu descobri que a maneira de resolver isso, vendo o mundo aí fora Não é a maneira pregada pelos principais grupos populares aqui no Brasil Essa foi a grande informação e eu vi que os países ricos são países que se abrem para o capital Que fazem iniciativa privada Como é que você vai empregar os brasileiros sem iniciativa privada? Vai fazer de todos os funcionários públicos? As repartições públicas já estão falindo A polícia é a verdade 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 Tchau.